Música Em fervente oração Pelo teu coração A presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando o mundo deixares voltar Quando o mundo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Vem me encontrar Só então Há de ver Que o Senhor tem poder O que o mundo deixares sofrer Gravidas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Te aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer O que o mundo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele encontrará Vem me encontrar O sol então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando o mundo o deixar isolar Se orares por eu Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que o ar passe a mim E o todo o deixando do mar Quando o mundo o perante O Senhor este bem E todo o meu ser Eu encontrarai Só então a te ver Que o Senhor tem poder Quando tudo o deixar isolar E o todo o deixando do mar E o todo o deixando do mar E o todo o deixando do mar Aleluia! Aleluia! Trilhas mesmo que o negócio aqui toca mesmo, né irmãos? Tô de novo aqui e chora Ei, vai! Tchau! 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 Tchau!